Olá, começa agora mais um Documentação, o programa que traz o Brasil para dentro da sua tela. Histórias de brasileiros com informação e entretenimento. Hoje nós vamos conhecer a história da construção de Brasília contada por 50 mulheres que chegaram ao Planalto Central entre os anos de 1956 e 1960. São mulheres das mais diferentes profissões e classes sociais que dão depoimentos cheios de emoção. O documentário é uma nova e feminina forma de recuperar a história da mudança da capital para o interior do país. Tempos de poeira e entusiasmo para contribuir com o sonho de Juscelino Kubitschek, Nier Mayer e Lúcio Costa. Poeira e batom no Planalto Central de Tânia Fontenelle Mourão e Tânia Quaresma. Hoje vamos assistir a primeira parte do documentário. Na semana que vem o filme continua. Vamos ver. Brasília é a mulher que teve coragem de ir para dentro do país e fazer o país florescer. Em meio à terra virgem desbravada, na mais esplendorosa alvorada, sorri como sorriso de criança. Um sonho transformou-se em realidade, surgiu a mais fantástica cidade. Brasília, a capital da esperança. Nós fomos acostumados com a poeira e com a lama, porque a gente tomava banho, passava um pó e aí ia um batom e vinha, né? O meu pai, ele veio na comissão Cruz e falou assim, vamos fazer a capital do Brasil aqui pertinho da gente. A comissão só marcou o lugar, né? E ele falou assim, a capital vai ficar aqui perto da gente, Brasília, vai chamar Brasília, não sei o que. Antônio de Motate chegou lá em casa e disse, sabe, nós vamos para Pires. Nós vamos procurar um lugar para a futura capital. E a minha família Guimarães, ela era proprietária de muitas terras aqui nessa região. Essas terras foram desapropriadas, não é? A preço muito baixinho para a consolidação, né? Do Distrito Federal. Foi na época que veio essa comissão, o Policoelho, para verificar os sítios, o local. E não tinha um hotel, porque Planaltina era uma cidade muito pequena. Então, essa comissão, o Policoelho, foi hospedada pelo doutor Osana Guimarães, na fazenda dele, chamada Larguinha. Essa comissão toda fazia tudo isso aí a cavalo. Era uma comissão que ia até quase chegando à Formosa. O jovem Antônio Soares Neto, tuniquinho, levantou o braço. Ele disse, se eleito for, o senhor cumprirá o dispositivo constitucional que determina a transferência da capital do Rio de Janeiro para Planalto Central? Quando a tuniquinho me colocou o problema, respondi prontamente. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil no Planalto Central. E fez a nossa capital em três anos e onze meses. A fazenda do Gama foi um dos primeiros contatos para marcar onde seria o catetinho, que seria a moradia do Juscelino. Ele morava no Palácio do Catete, daí catetinho, né? Um belo dia, a dona Sara me telefonou e me convidou para vir à Brasília para o lançamento da pedra fundamental da Catedral Metropolitana. Daí nós fomos para a inauguração. Foi uma missa campal. Eles tinham armado uma tenda maravilhosa. Todos os meios de transporte foram usados para que aproximadamente 15 mil pessoas pudessem estar presentes à primeira missa realizada em Brasília, a futura capital do Brasil. Naquela época, se usava muito o sapato de camurça. E eu toda besta comprei um sapato de camurça marrom, toda chique, crente que ia aprontar. Quando cheguei aqui, que a gente foi saltar do carro para entrar na missa, o sapato endureceu no pé. Porque enfiamos o pé na lama e o sapato ficou duro no pé. Para tirar depois foi uma dificuldade. Eu acho que se não houvesse mulheres em Brasília, Brasília não teria sido construída como foi. Não é que as mulheres fossem para as obras, fossem mexer com betoneira, pegar martelo, bater prego. Não é isso. Elas davam a retaguarda, sem a qual os homens não fariam. Entende? A participação das mulheres na construção de Brasília foi de uma grande importância, porque vieram primeiro os homens. Então, as mulheres que vieram no início eram muito poucas. E tinham outras que estavam na frente, como teve engenheira, teve um monte de mulheres, que na época não era uma coisa muito comum. Eu digo sempre, não eram da época, elas eram mais na frente da época. A Neiva mesmo, ela veio para Brasília ser motorista de caminhão. Eu era motorista de caminhão. Tinha uma vida, qualquer pessoa, qualquer mulher que gosta de trabalhar, devia até invejar. De um dia para outro, descontinuou a vida. Eu comecei a ver e ouvir os espíritos. Mamãe trabalhava à noite, quase a noite inteira, em cima de uma prancheta, fazendo a medição das fazendas, ajudando meu pai, porque ele saía para o campo e ela ficava em casa. Então, ela passava o tempo todo fazendo esses mapas e datilografando, naquela época não tinha computador, para desapropriar as terras. Daí é que você poderia dar o começo, então, à Brasília. Eu desenhava, calculava dia e noite, porque o Celino deu um prazo. Eu quero para cinco anos, o que deveria ser em cinquenta. Eu cheguei em Brasília aos 13 anos de idade, com meu pai, que foi a primeira família de engenheiros a chegar em Brasília. Nós morávamos em Goiânia, eu, minha mãe e meus três irmãos. Ele chegou em casa e disse, amanhã nós vamos para Brasília, de mudança. Minha mãe, vamos! A gente chegou em novembro de 1956. E aí a gente ficou, durante o ano de 1957, a gente ficou indo e vindo todo final de semana e férias, porque não tinha escola. Em 1958, ele conseguiu fazer o ginásio em Brasília, para que as famílias pudessem trazer os filhos, que era o problema maior da época. Mas a gente lembra tudo com muito carinho, né? Porque meu pai também era uma pessoa muito alegre, tudo para ele era festa, felicidade, tudo bem. O JK fez uma coisa que é a caravana da integração nacional. Esse foi um dos momentos históricos mais bonitos do Brasil. Saiu uma caravana do Nordeste, outra caravana do Sul, outra caravana do Oeste e outra caravana do Norte. E essas caravanas deviam se encontrar aqui em Brasília, antes da inauguração. E o JK recebia cada caravana dessas. Esses carros foram os primeiros carros produzidos no Brasil. Foi a indústria brasileira que botou os carros à disposição desta caravana. Em frente à matriz de Nazaré, tem lugar a reunião de veículos que comporão a coluna norte da caravana de integração nacional. Brasília ainda está longe, mas o ânimo dos pioneiros é grande. A coluna norte avança para o local, onde o bravo e destemido engenheiro do progresso, Bernardo Saião, encontrou a morte quando lutava de igual para igual contra a densa floresta. Foi um choque enorme para todos nós, né? Porque um acidente assim, você não pensa. E foi um acidente na estrada, então uma coisa muito inesperada. Quando nós estávamos já na fazenda da grande do Oeste, começou a chegar muita gente para morar ali. Aquilo, a gente não acreditava. Eu nunca pensava que ia ser uma coisa tão maravilhosa. A gente ficava encantada, mas também ficava assustada com tanta gente chegando. Em julho de 59, vi os ministérios todos ainda em formação e a cidade toda não existia. A rodoviária era um movimento de terra só. Mas como tudo aqui se fazia do dia para a noite, eu acreditava que realmente ia estar pronta a cidade no dia da inauguração. E eu morava em Belo Horizonte, então tinha saído a novidade de começar a construir a mudança da capital do Rio de Janeiro para que ainda não sabia o lugar. Mas havia de ser ou em Minas, que umas pessoas queriam, ou aqui em Brasília. Então, nesta ocasião, eu resolvi, sem nem mesmo falar com o marido, que ele mandasse a mudança, que nós íamos mudar de Belo Horizonte. E assim nós mudamos. Aqui para Brasília, morei no Nuco Bandeirante, na primeira avenida. Brasília, não tinha ainda nada. E nós, então, conseguimos uma casa de madeira muito simples, mas era grande. Só nessa minha casa, no Nuco Bandeirante, tinha água. Nas outras, não tinha. Brasília era muito falada no Nordeste. Eu sou do Nordeste, sou do interior, e era de praxe pessoas virem para cá para ajudar na construção de Brasília. Eram caminhões e caminhões que vinham lá do Nordeste, vindo para cá com pessoas para trabalharem aqui na construção de Brasília. Houve um concurso para os professores virem para cá. Eu tive sorte que eu fui das primeiras em música. Fui logo chamada para o primeiro colégio que teve aqui, foi o colégio CASEB. Brasília surgiu para mim como uma esperança de vida, porque eu era garota ainda, jovem, querendo mudar de vida. E o Brasil estava muito atrasado, precisando de melhorar. Surgiu a aprovação de Brasília. Começou, então, a construção. A Juscelino chamou nós para Brasília. Brasília disse que não dava nada. A Juscelino me deu tudo, né? Mandou, tratou e mandou tudo aqui. E nós ficamos morando aqui. Aí nós plantemos aqui, mas deu bonito, né? Aí a primeira colheita que nós fizemos, aí o Carregal levou tudo para o presidente Juscelino. Aí ele ficou contente, né? Ele falou assim, nossa, que bom, chama mais japonês, chama mais japonês. Em 55, em Goiânia, meu pai, ele frequentava uma roda de amigos, inclusive políticos. E nessa época já se ventilava na mudança de capital para Brasília. Então, o Juscelino, circulando aqui com ele, disse, pois é, e aí, japonês? A japonesada vem ou não vem para Brasília? Meu pai foi e disse assim, mas a terra aqui é muito ruim. Aí o Juscelino respondeu, se fosse boa a terra, não precisava de japonês. Então, foi assim que deu início a vinda da colônia japonesa aqui para Brasília. De início, 20 famílias. Aquela cultura japonesa, verdura, saiu muito verdura, não precisa trazer São Paulo. A primeira vez que eu ouvi falar em Brasília foi em 1958, né? Diz que é um lugar que tinha meio muito índio, que não tinha civilização nenhuma, meio do mato. Cerrado, né? É um lugar assim que a pessoa tinha pavor, né? Parece que era do outro mundo, mas nós tivemos coragem de vir para cá porque tinha uma promessa muito grande, né? E meu marido ganhou muito dinheiro, graças a Deus. Foi morando no acampamento. A primeira notícia que tive em Brasília, eu morava em Ceres ainda. Eu encantei, eu sou aventureira. Saí da minha terra com desanel viano, para casar com jovem igual eu, para vir para o Brasil de uma vez. Tem que ser aventureiro, né? O avião que vinha da Guiana me pegou em Macapá e eu vim. Quando chegou aqui em Brasília, ele sobrevoou Brasília e olhou, olha, aqui será a futura capital do Brasil. Aí eu olhei assim, só tinha aquela terra vermelha, né? Os esqueletos, os ministérios. Falei, para que que eu venho? Eu, uma jovem de seis para sete anos, vim vivenciar e construir toda a minha visão de mundo a partir de Brasília. Eu tomei consciência da existência de Brasília quando eu vim para Brasília, morar em Brasília. Pousei naquele aeroporto de madeira que existia em Brasília. Tenho memórias de descer num lugar que era um descampado. Quando eu cheguei aqui, aí no aeroporto não era esse aeroporto de hoje. A volta era tudo mato, né? Era tudo mato, só tinha ali mesmo a descida, né? E o prédio, né? O prédio que ainda estava em construção ainda. Quando eu peguei o ônibus para ir para casa, né? E tudo mato, estrada de chão, muita poeira, muita poeira. Aí eu perguntei ao taxista, mas isso aqui é Brasília? Falei, credo. Ainda falei assim, Curuz. Brasília é cheio de poeira desse jeito, está tudo em construção ainda, né? De repente, me senti chamada para uma vocação diferente, a vocação religiosa. Estava começando a construção, bem no centro do Brasil, da futura capital do país. Eu fui indicada como uma pessoa que satisfazia as necessidades do trabalho da congregação em Brasília. Então, ficou combinado que no dia 15 de setembro, as irmãs poderiam ouvir que o alojamento já estaria pronto. E eu perguntei, se nós vamos trabalhar com os candames, por que então não vamos morar na Vila Operária junto com eles? E disseram que a administração da Nova Cap não achou muito boa, porque queria que as irmãs também trabalhassem junto, as senhoras que já existiam, dinamizando mais a Associação dos Pioneiros Sociais, que tinha sido criado no Rio por Dona Sara e tinha sido recém-criado o núcleo em Brasília, com a presidência da dona Coraci, esposa do doutor Israel. E que também, morando muito ali, as irmãs iam ser assidiadas dia e noite e realmente não iriam aguentar. Mas eu continuei pensando que o ideal teria sido isso, a gente se identificar inteiramente com a população com quem a gente iria trabalhar. Vim de Currais Novo, no Rio Grande do Norte, de Pau de Arara, que é uma lona, cobre o carro, né? E tem bancos assim, a gente vai sentando juntinho, vai sentando, vai sentando até completar aquele caminhão de gente. O joelho encostando nas costas do outro, menino vem no colo ali, espremidinho. Eu mesma vinha grávida, né? O meu barrigão só vendo. Quando chegava no lugar que a gente era, a gente descia todo mundo, assim, no mato, perto de um corgo, quem trazia comida pronta, dava um jeito de esquentar e subia novamente. Terminamos a viagem com 10 dias. Eu fui a Friburgo e lá eu conheci meu marido que trabalhava no Banco do Brasil. Nós procuramos uma nova moradia. O pai dele, no princípio do ano 57, telefonou para o meu marido e disse, escuta, eu li no jornal que vai abrir a agência provisória no núcleo bandeirante do Banco do Brasil, onde vai ser construída a nova capital. Uma vida nova que nós queremos começar é uma capital nova, ser construída e se combinava. E cheguei aqui antes da inauguração e olhei assim, tudo muito seco, não tinha folhas verdes. Mas no aeroporto eu escrevi um poema sobre isso, busco o verde das folhas numa busca sem fim. Mas o que eu busco por certo é o verde dentro de mim. Era um negócio assim, estranhíssimo para mim. Cada lado que eu olhava era coisa subindo, construindo, lacerdinhas voando. Era assim fantástico, era uma aventura. Eu acredito que naquela época, até 1964, Brasília era o paraíso. Era a liberdade, era o campo fértil para você realizar qualquer projeto de vida. Aqui em Brasília eu aprendi a ser independente. Ser uma mulher assim que podia expressar no meio político, no meio social, dos empresários que estavam em Brasília. Eu podia chegar para ele e reivindicar direitos para empregados dele, você entendeu? O papel das mulheres naquela época era uma seriedade fora de série. Era uma coisa muito boa. Era um conjunto assim, parecia uma família. Representava muita coisa. Naquele tempo aqui a senhora não sabia quem era o bom, quem era o ruim. Parecia uma irmandade. A dona Sara Kubitschek, ela morou numa casa de madeira. Ela morou. Então, eu digo para a senhora, todo mundo era igual. Ser mulher em Brasília não era fácil porque faltava tudo, na realidade. E meu marido resolveu comprar uma Kombi, porque nós íamos frequentemente à Cidade Livre, o Núcleo Bandeirantes, né? Para comprar carne, não tínhamos açougue aqui, não tínhamos nada. E das quitanas, comprar legumes, frutas, tudo isso. Ser mulher naquela época era como se você fosse um botão de rosa perfumado ali naquele lugar, ali na presença deles, sabe? Que eles admiravam e sentiam a alegria de ter um perfume de uma flor ali por perto, né? O que seria desses trabalhadores se não tivesse essas mulheres ali dispostas também a suar e trabalhar ali? Eu tenho muito orgulho de ser pioneira. Naquela época, ser mulher era uma coisa muito difícil. Lembrando que nós estamos no final das décadas de 50 para 60, que é quando começou a emancipação, dizem, a emancipação da mulher. Então, quem era arrojada, como eu fui naquela época, saí da casa dos meus pais, bem instalada, com emprego fixo, universitária, e eu iria, então, no caso, para o centro do país para trabalhar aqui, após a eleição. Eu acho que foi muito difícil para a mulher, muito difícil, muito sacrifício, saíram das suas origens em busca do Eldorado. Isso aqui era o Eldorado, era a promessa do futuro, era a bênção que Deus mandava na vida de cada família que veio do Nordeste, especialmente do Nordeste, a maioria, não é? Porque veio gente de Minas, veio gente do Sul, e uma era bordadeira, a outra era só cozinheira, a outra era lavadeira, a outra fazia pão, biscoitos. Olha, naquele começo, principalmente, as mulheres eram parceiras dos homens. A gente percebia que os homens que estavam sozinhos, o rendimento não era o mesmo. Eu vi muitas vezes discussões do padre orientando lá, por exemplo, do esposo buscar a esposa, né? Fizemos uma viagem memorável. Viemos de jipe, do Rio de Janeiro até Brasília, sete dias dentro de um jipe. E por estradas que não existiam e que nós criamos. Quando chegamos em Goiânia, depois de aventuras mil, algumas muito perigosas, corremos risco de vida várias vezes, lá as pessoas não acreditavam que nós tivéssemos vindo do Rio de Janeiro. Aí eu olhei e vi uma série de casinhas, que na época eram Cidades Livres. Aí eu fiquei olhando e me apaixonei, sinceramente. Foi amor à primeira vista. Havia necessidade imensa de interiorizar a capital. Não era possível continuar o Brasil crescendo só no litoral, como se fosse caranguejo. Não tinha condição. Chegamos na Cidade Livre. Meu marido já tinha feito uma casinha para nós. Nós botamos armazém porque queríamos trabalhar de tudo. Então eu ficava na porta, falava, vamos entrar. Eles entravam e não deixavam ninguém sair sem comprar. Um cafezinho, uma água, uma fruta. E comecei a cativar os fregueses. Em 58, 59, 60, na inauguração, em três anos, eu fiz tantos partos que eu não sei quantos foram. Eu atendia nos acampamentos. E era longe para sair de uma construção para outra construção. E eu com a bolsa de parto, que eu levava até a água fervida para dar o banhozinho. Porque chegava lá e não tinha água, às vezes. Então era luva, instrumental cirúrgico e água e remédio para os olhos de neném. Tudo tinha que levar. Então eu fui mais útil vindo para cá do que eu imaginei. O Sr. Antônio me pediu e disse Luísa, não vá embora daqui agora, que minha mulher vai ganhar neném. E não tem ninguém aqui, não tem mulher. Não tinha quase mulher aqui. Aqui não tem ninguém. Eu disse, tá bom. Aí ele disse, o que é que eu vou fazer? Ele disse, não, eu vou arranjar uns homens para tu dar comida. Aí arranjou-se nas firmas por ali, umas dez pessoas. Eu cozinhava carne, verdura e feijão. Tinha uns fogões redondos assim, com um negócio no meio assim, que a gente botava querosene no combateirante. Era muito, assim, de gente. Eu vim e fiz um barraco lá na invasão, do IAPI. E meu marido fez uma casa grande e começou a vir nordestino. Estou a trabalhar, foi para dar comida a esse povo. Lá no Lucro Bandeirante, todo mundo ali trabalhava. Tinha gente que pegava a roupa dos policiais e vivia daquilo, para lavar. Era seis contos, eu não me lembro o nome do dinheiro. Eu lavava a roupa lá do meu irmão e do pessoal que era para me ganhar dinheiro, que eu tinha que mandar o dinheiro para o Piauí. Poxa, eu tinha que trabalhar, era. Você lavava aquele monte de roupa, a polícia te dava seis mil réis, era dinheiro demais. Eu mandava não sei quanto para a minha terra e eu ainda ficava com dinheiro. E eu só andava bonita. Eu ia ao cinema, comia bem, sobrava dinheiro. O emprego público em Brasília. Você sabe ler? Sei. Me dê a sua carteira. Você já era uma funcionária pública. Na minha época, tem gente aí que ganha muito bem, que entrou na Nova Cap, contador de tijolo carregando. Foram contratados, foram reclassificados, engenheiro, contador. Por quê? Disseram que era contador e naqueles tempos não tinha esse negócio. Traste de promo. O hospital lá era de madeira. Era IAPI naquela época, que atendia os funcionários, os empregados das obras, não é? Na verdade, nos primeiros tempos não havia consultório. Era só parto. Era parto atrás de parto. Cheguei a alguma ocasião a fazer 20 partos numa noite. O trabalho, as mulheres, vamos dizer, foi um trabalho muito intensivo, porque se trabalhava dia e noite. E o hospital não tinha estrutura, não tinha nada. O ensino era uma utopia, né? Era Juscelino, era Darcy Ribeiro, era Anísio Teixeira, só se falava nisso. Eu dava aula no casebre nos dois turnos, de oito a meio-dia. Eu tinha meio-dia duas para almoçar. Quinze para as duas, eu saía para recomeçar o outro turno da tarde. Então, eu ficava em dois turnos, 40 horas por semana. Sábado, os alunos que queriam dar aula de piano, né? Então, eu praticamente ficava o sábado refleto de alunos de piano. Minha manhã, à noite. Eu só tinha o domingo para descansar, né? Então, a minha vida correu assim. As nossas aulas eram calcadas muito em cima do cachaçinha. Não sei se vocês se lembram daquele que a gente passava as folhas. O mimiógrafo, o mimiógrafo, que era movido a álcool. Toda escola tinha um. Era o computador de hoje. Era a impressora do computador de hoje. A primeira escola classe era no acampamento dos engenheiros. Ela chama Escola Júlia Kubitschek, por causa da mãe do nosso presidente, né? Fizeram o nome na escola. Era muito bem organizada. Era de dois andares. Servíamos lanche porque era o propósito dos pioneiros de educação de Brasília de mudar a maneira do ensino no Brasil. Então, quiseram começar por Brasília, que era para a criança ficar o dia todo na escola. Quais crianças que frequentavam? Desde filho de médico até o filho dos empregados. Então, eu me ofereci para ensinar os japoneses a falar português. Tinha japoneses até sete anos. E idosos também. No Nucco Bandeirante tinha um mercadinho que vendia tudo, né? A verdura, todos verduras, fresquinhas. A gente ia lá, eles tinham que comprar, pego do outro dia na chapa. Então, eu comprava muito lá. Aí, eu cheguei lá numa loja, nem vi que o homem era japonês, comprei alface, couve, comprei tudo que tinha direito. E depois, me fez, quanto é, quanto que eu tenho que pagar? Não precisa pagar nada, já pagou. Você, professor meu. Para saber mais sobre as ações do governo voltadas para as mulheres, acesse o site da Secretaria de Políticas para as Mulheres em www.spm.gov.br. Tchau e até o próximo programa, com mais Poeira e Batom no Planalto Central. Tchau!